Bom, vamos lá, signo de touro. Vamos à energia de vocês para a semana de 4 a 10. Simbora, taurinos, taurinos, energia da semana dos taurinos. Aproveita, já deixa o seu like. De antemão, já vou dizer o seguinte, se tem alguém do signo de touro que quer engravidar, tá favorável, tá? Se não for pra você, tem a energia que ronda a família. Tá muito forte isso, tá legal? Tá muito forte essa questão do filho, da maternidade, do cuidado, tá? Do cuidar da família, tá? Uma energia muito forte, tá? Tirando essa parte, né? Até porque a gente sabe que não é para todos. Aí vem o seguinte, tá? Tem energia aqui de renovação. De mudanças, de melhorias na família, tá? Até mesmo no trabalho, tá? Porque tem energia aqui de projetos. Tem uma vibração assim de, meu Deus, eu quero criar algo novo. Eu quero desenvolver algo novo. Eu quero fazer algo novo. Algo dentro dos taurinos vai gritar por, preciso mudar. Preciso experimentar algo novo. Sem o peso ali de uma grande responsabilidade. Apesar de que tem uma energia de responsabilidade aqui junto, tá? Então, é assim, ó. É aquela responsabilidade... Uma responsabilidade em que você fala assim, eu vou ousar um pouco. Eu vou dar um passo a mais aqui porque eu quero testar algo diferente. Eu quero renovar a minha vida. Eu quero um frescor na minha vida, tá? Então, eu sinto muito forte essa vibração para os taurinos. E essa vibração, ela reverbera para os próximos meses, tá legal? É como se você quisesse... Literalmente, a palavra é manutenção. Eu quero mudar um pouco as coisas na minha vida, as coisas ao redor, né? Eu quero trazer esse cuidado, tá? E também tá muito bom pra saúde, tá certo? Pra saúde do taurino, né? O taurino se sentindo mais jovem, mais vivo e mais cheio de energia. Agora, a gente vai observar os taurinos que estão solteiros. Os taurinos que estão solteiros vão conhecer alguém? Vão se relacionar ou namorar com alguém? Novidade, né? Novidade. A energia de vocês aqui é vocês em casa, tá? Vocês, ah, não, 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 tá bom, não preciso, não, eu fico aqui no meu canto, não quero nada não, tá? Mas, 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 sinto aqui uma vibraçãozinha, tá? Que pode vir aí de vocês conhecendo alguém do trabalho de vocês, tá? Tá muito forte como se alguém espiasse vocês e... Vocês mexendo com a cabeça de alguém, tá? Tenham isso em mente. Vocês vão mexer aí com o imaginário de alguém, tá legal? E pode rolar uma pegaçãozinha. Aí é que mora um pouquinho do perigo, porque dessa pessoa pode vir a possibilidade de gravidez, tá? Pra quem realmente for a gravidez. Então, tem pegação? Tem, tá? Namoro eu não senti, mas que tem pegação tem. Vamos observar agora os taurinos que estão em um relacionamento. Como que estão os casais do signo de touro? Hum, tá, primeiramente eu senti aqui que não tem, tá? Agora, peraí, hum, vamos com calma, vamos com calma. A primeira energia aqui fala sobre caminhos, como se vocês sentissem meio, meu Deus, pra onde a gente tá indo, o que a gente tá fazendo. Eu não senti tanta paixão aqui, tanto amor, né? Taurinos, eu senti vocês aqui na semana, vocês que são casais, né? Os casais do signo de touro. Eu senti aqui uma energia de a gente precisa encontrar um caminho, o que vai fazer, como vai resolver as coisas. Não tem tanta paixão aqui, tá legal? Pode ser, inclusive, por isso que no início da leitura marcou ali o taurino em busca de renovação, tá? Porque é literalmente isso, tá? O taurino falando assim, meu Deus, eu preciso virar a minha vida de ponta cabeça, quase, tá? Porque é literalmente mudar a rotina, eu preciso mudar, tá? Quero que vocês saibam que vai ser mudado, tá bom? Muita coisa vai ser mudada. Essa mudança, ela não é só de um dia pra noite, ela é gradativa, pode levar até ano que vem. Vai ser muito importante. E como sempre, a gente sabe que essas mudanças virão das mulheres, né? Principalmente das mulheres. E as mulheres calculando muito bem aqui toda essa mudança. E olha, vai ser maravilhoso pra família e para o todo, tá? Não somente para os casais. Agora, a gente vai observar os taurinos que estão desempregados. Taurinos que estão desempregados. Vão ver aí, os taurinos que estão desempregados, como que vai estar... Eles vão conseguir trabalho? Tá bom, tá bom. Gente, vocês vão, hein? Pra alguns aqui, inclusive, abrindo o próprio negócio, tá? Alguns abrindo o seu próprio negócio. Outros tendo uma oportunidade do nada, tá? Que vai surgir, digamos, do nada. E vocês vão ter que lutar bastante por isso. Não tenham medo de abrir o seu próprio negócio, tá? Ou embarcar num negócio junto com alguém, porque eu sinto que isso aqui não é sozinho. Tá legal? E eu vou dizer um negócio. Não para. Não para. Então, eu vou olhar pras duas câmeras. Não para e não para. Tá? Vocês têm que continuar, porque o negócio é bom. Tá? Ó, o negócio é bom. Tá bom? Vamos para os taurinos que estão trabalhando. Antes que dê dez minutos do vídeo, eu não consiga falar. Saurinos que estão trabalhando. Vamos lá. Como é que está a vibração com relação a eles? Graças a Deus. Energia de segurança, de felicidade, de quentinho no coração, tá? Aquela coisa assim de, pô, é isso. Estabilidade, segurança, vai ter uns perrenguinhos? Infelizmente, vai ter uns perrenguinhos, tá? E que provavelmente é vocês que vão ter que ir lá, ó, e tirar fora, tá? E acabar com os perrenguinhos. Entende? Meio que até indiretamente falando, tá? Então, seja lá que perrengue for esse, é vocês que vão ter que estar resolvendo, ok? Eu senti aqui que a parte da chefia, tá? Chefe, gerente, sei lá, talvez fique meio afastado, distanciado, tá? E aí, acabe sobrando coisa pra vocês fazerem, tá legal? Mas é isso, tá bom? Tirando essa parte, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Bom, taurinos, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Já deixa teu like se você gostou da leitura, já deixa teu comentário, eu vou ficar muito feliz. E caso você queira uma consulta comigo, o meu telefone, ele tá no início do perfil, tá? É o WhatsApp, tá certo? Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!